Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vocês vão conhecer a história de Matheus Fernandes, um dos caras que está estourado aí no piseiro ao lado de Dilcinho com a música Baby, me atende, várias pessoas estavam pedindo e hoje chegou o grande dia mas onde é o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo não se esqueça de se inscrever aqui embaixo em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações rapaziada, tenho uma surpresa pra vocês, recentemente eu falei que estava sem microfone e hoje eu consegui comprar esse microfone e já estou gravando com ele eu vou deixar a imagem aparecendo do lado aqui pra vocês que eu estou gravando com o meu celular eu acho que a imagem não está saindo muito top pra vocês mas esse foi o microfone que eu consegui comprar aqui pro canal pra melhorar o áudio pra vocês, ok? mas enfim, vamos ver um pouco da história aí de Matheus Fernandes Matheus Fernandes nasceu no ano de 1992 no Ceará filho de Dona Verusca, ele hoje vive um dos melhores momentos de sua carreira pois, ao lado de Dilcinho, ele emplacou o hit Baby Me Atende um dos maiores sucessos da atualidade alcançando os primeiros lugares dos aplicativos de streams quem vê o cantor estourado nas plataformas digitais não imagina sua trajetória ele que começou a se envolver na música ainda criança e inspirado em grandes nomes da música sertaneja como Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, entre outros e sem sombras de dúvidas, sua família foi sua maior incentivadora pra ele ingressar nesse meio artístico embora hoje está fazendo sucesso no piseiro ele já passou por outros estilos musicais inclusive começou no estilo sertanejo e como ele começou muito cedo na música não sabia tocar nenhum instrumento foi então que um amigo seu lhe presenteou com um violão e em menos de dois meses, ele já sabia tocar um instrumento mostrando ali seu grande potencial na infância, Matheus não gostava muito de estudar e foi expulso do colégio várias vezes porém, logo depois, fez supletivo e conseguiu concluir o ensino médio posteriormente, ingressou na faculdade de Direito e Publicidade porém, a música falou mais alto embora cantar super bem Matheus Fernandes também é compositor e ele apareceu no cenário musical cantando a música Métis Ficha uma de suas composições na época, a faixa fez um grande sucesso inclusive a música Vale por 10 interpretada por Jorge Mateus e a música Maior Solteiro interpretada por Wesley Safadão são suas composições também e de fato, cantando profissionalmente ele começou aos 18 anos de idade logo depois, emplacou duas músicas Modo Avião e Mulherada na Lancha em 2013, Matheus Fernandes gravou um DVD ao vivo no maior parque da América Latina o Beach Park em Fortaleza o show teve repercussão nacional e contou com participações especiais de nomes como Israel e Rodolfo, Humberto e Ronaldo as coleguinhas Simone e Simária e a dupla 8794 dos filhos do cantor Bel Marques e Chiclete com Banana embora passar um tempo não sumido mas distante dos primeiros lugares dos aplicativos de streaming em 2019, ao lado de Leo Santana ele emplacou a música Sonambulo se tornando uma das músicas mais tocadas do Carnaval de 2020 e ao longo da carreira Matheus Fernandes coleciona parcerias importantes como Zeneto e Cristiano Wesley Safadão Raíssa e Rodada Israel e Rodolfo Simone e Simária Humberto e Ronaldo MC Quequel Tony Salles entre outros mas aí, comente aqui embaixo desde quando você ouve Matheus Fernandes você começou a ouvir ele depois da música em parceria com Dilcinho ou você ouve ele desde o ano de 2013 deixe aqui nos comentários pois seu comentário ele é muito importante pois é rapaziada vocês acabaram de assistir um pouco da história de Matheus Fernandes como vocês viram aí como vocês estão acompanhando esse atual momento da música nordestina mais precisamente do forró e do piseiro Matheus Fernandes cada dia que se passa vem se concretizando ainda mais o seu nome na música nordestina ele que estourou ao lado de Dilcinho aí com a música Baby Me Atende mas como vocês viram também a história dele já vem de muito tempo atrás lá no entre os anos de 2011 para 2012 até 2013 onde ele surgiu naquele estilo ali do sertanejo meio arrocha meio forró naquela época em que existia ali Israel Novaes e vários outros artistas que estavam surgindo ali naquela época até o próprio Gustavo Lima também com a música aí que fez bastante sucesso então assim a música nordestina hoje ela está de parabéns por nos estar proporcionando grandes artistas como Matheus Fernandes como vocês sabem hoje em dia a gente estamos diante de uma grande revolução onde tem DJ Ives, Zé Vaqueiro Bill do Piseiro João Gomes que chegou agora para somar também temos uma voz feminina que é Mari Fernandes algo que estava faltando no mercado e ela chegou aí com certeza vai concretizar ainda mais o seu nome na música nordestina eu acho que nós devimos muito parabenizar esses caras por eles estarem fazendo o que estão fazendo com certeza aí você já deve ter ouvido várias músicas de Matheus Fernandes aí nos primeiros lugares como eu falei no início de um do vídeo nos aplicativos de streams então assim eu fico muito feliz ao ver a música nordestina chegando neste patamar onde está hoje como vocês viram ali Matheus Fernandes já introduziu meio ali um pagodezinho junto com o Piseiro e assim nós vamos passando o tempo aí para ver até onde é que esse Piseiro vai chegar só espero que não sature tão rápido aí como algumas pessoas vêm pensando lembrando a todos vocês que mais cedo no Bombo Arts precisamente ontem eu fiz um vídeo aqui falando da história de João Gomes caso você não viu vou deixar o link aqui em cima vou deixar no final deste vídeo também para você ir lá e conferir porque o vídeo está muito interessante vale muito a pena você ir lá e dar aquela velha conferida bom gente muito obrigado por nos assistir até aqui deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo não se esqueça de assistir os próximos tamo junto tchau 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 tchau